Houve uma época que São Paulo e Minas Gerais estavam em guerra. Era aquele tapa, tome lá, tome cá, e a situação estava difícil, 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 né? E um mineirinho que vendia queijo, ele saiu de lá, de Minas, passou pela divisa, foi vender queijo lá de cá. E encontrou um grupo que vinha, e o grupo foi em direção dele e gritou, E aí sou, tu é de onde? Ele falou, E aí sou, é um mineiro, uai. Mas coitado, apanhou tanto, mas apanhou tanto, ficou lá caído no chão desmaiado, levaram o queijo dele. E mais tarde, quando ele acordou, já todo tom, todo arrebentado, todo sanguetado, que ele olhou, vinha outro grupo. Que se aproximou dele, ele falou assim, E aí, meu, tu é de onde? Ele falou, eu sou, São Paulo, sou. Ih, era um grupo de mineiro. Sim. Aí, tome, 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 tome. Mas bateram, 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 dessa vez ele ficou um bom tempo arrebentado debaixo de uma árvore. Quando ele acordou, já com um sol quente na cara, vinha um terceiro grupo. Sim, agora a coisinha fica preta. Ele não pode falar que é mineiro, nem pode falar que é paulista. Aí ele foi e subiu na árvore. Subiu lá, ficou lá em cima. E, por azar dele, esse grupo ficou ali debaixo dessa árvore, reunido, discutindo um assunto, qual é que eles iam fazer e tal. E ficou ali o mineirinho lá em cima, lá em cima. E o mineirinho todo tremendo, todo tremendo, porque era um grupo enorme, já tinha levado lá, tinha apanhado duas vezes. Se passando para o mineiro, se passando para o paulista e apanhou. E ficou lá. Aí, de repente, o mineiro começou a tremer, tremer, tremer e um galhinho caiu. De tanto tempo tremendo, um galhinho caiu e um olhou para cima. Nossa, tem um cara lá em cima. Olha, tem um cara lá em cima. Olha, olha, tem um cara lá em cima. E o cara disse, Amel, Amel, tu é da onda, hein? Da onde que tu é? E o mineirinho calado. Ele falou, Amel, tu vai falar ou vai querer cair daí, cara? E o mineirinho falou assim, E olha, 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 essa fruta! He, 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 he!